Assim não dá meu bem Sem você eu não vivo não Distante de você, sofre e chora o meu coração Eu vivo só, eu vivo só Esperando você voltar pra mim amor Por que não vem, por que não vem Aquecer meu corpo com o teu calor Eu vivo só, eu vivo só Esperando você voltar pra mim amor Por que não vem, por que não vem Aquecer meu corpo com o teu calor Vem, 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 eu te amo meu bem Não consigo viver sem você Meu carinho me faz tanto bem No teu corpo eu encontro prazer Vem, 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 eu te amo meu bem Não consigo viver sem você Meu carinho me faz tanto bem No teu corpo eu encontro prazer Eu vivo só, eu vivo só Esperando você voltar pra mim amor Por que não vem, por que não vem Por que não vem, por que não vem Aquecer meu corpo com o teu calor Eu vivo só, eu vivo só Esperando você voltar pra mim amor Por que não vem, por que não vem Aquecer meu corpo com o teu calor Vem, 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 eu te amo, meu bem Não consigo viver sem você Teu carinho não me faz tanto bem No teu corpo eu encontro prazer Eu vivo só, eu vivo só Esperando você voltar pra mim, amor Por que não vem, por que não vem Aquecer meu corpo com o teu calor Eu vivo só, eu vivo só Esperando você voltar pra mim, amor Por que não vem, por que não vem Aquecer meu corpo com o teu calor Ei, você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance Ei, você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance Pois só sei que o meu amor Nunca mais te conquistou Quero te dar meu coração Pra alimentar essa paixão Eu te amo Um beijo no mar Carícias no olhar Quero te fazer feliz Chegar, te abraçar E te conquistar Você é tudo o que eu quis Um beijo no mar Carícias no olhar Quero te fazer feliz Chegar, te abraçar E te conquistar Você é tudo o que eu quis Ei, você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance Ei, você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance Pois só sei que o meu amor Nunca mais te conquistou Quero te dar meu coração Pra alimentar essa paixão Eu te amo Um beijo no mar Carícias no olhar Quero te fazer feliz Chegar, te abraçar E te conquistar Você é tudo o que eu quis Um beijo no mar Carícias no olhar Quero te fazer feliz Chegar, te abraçar E te conquistar Você é tudo o que eu quis Sei, você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance Sei, você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance Tem você, meu bem Me dê mais uma chance Não se vá assim Sem ter um romance A vida é cheia de prazer Você não pode se perder Não deixe o mundo te levar Existem mil razões Pra se amar Se hoje você não está legal E tudo parecer tão mal Nesta canção vou te mostrar Que existem mil razões Pra se amar Dê um sorriso Dê um sorriso Deixa o amor entrar Ao ter uma feigale Te chama pra dançar Dê um sorriso Deixa o amor entrar Ao ter uma feigale Te chama pra dançar A vida é cheia de prazer Você não pode se perder Não deixe o mundo te levar Existem mil razões Pra se amar Se hoje você não está legal E tudo parecer tão mal Nesta canção vou te mostrar Que existem mil razões Pra se amar Dê um sorriso Dê um sorriso Deixa o amor entrar Ao ter uma feigale Te chama pra dançar Dê um sorriso Deixa o amor entrar Ao ter uma feigale Te chama pra dançar Dê um sorriso Dê um sorriso Dê um sorriso Deixa o amor entrar Ao ter uma feigale Te chama pra dançar Dê um sorriso Oh baby, baby Eu tô te procurando O show de prega já vai começar A nossa música está tocando Eu tô querendo com você dançar Oh baby, baby Eu tô te procurando O show de prega já vai começar A nossa música está tocando Eu tô querendo com você dançar Baby, vem depressa Segure a minha mão Vamos dançar Girando pelo meio do salão Hoje a noite é nossa Quero com você ficar O passe no do brega Contigo quero dançar Quando o brega começa Tudo vira curtição No passe no do brega Baby, baby Ganhei teu coração Baby, baby Ganhei teu coração Ganhei teu coração Oh baby, baby Eu tô te procurando O show de prega já vai começar A nossa música está tocando Eu tô querendo com você dançar Oh baby, baby Eu tô te procurando O show de prega já vai começar A nossa música está tocando Eu tô querendo com você dançar Baby, vem depressa Segure a minha mão Vamos dançar Girando pelo meio do salão Hoje a noite é nossa Quero com você ficar O passe no do brega Contigo quero dançar Quando o brega começa Tudo vira curtição No passe no do brega Baby, baby Ganhei teu coração 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 Baby, baby Ela tem um jeito de princesa Seu sorriso é uma beleza Seu sorriso é uma beleza Ela inteira me faz viajar Garota, você faz o trânsito parar Quando ela passa Quando ela passa todo mundo se levanta Joga o seu chá, me dá um sorriso e me encanta Ela é uma dança de mulher, é uma loucura Deixa a galera belirando na fissura Mas ela é irresistível Mas ela tem um charme confundível Ela é irresistível Mas ela tem um charme confundível Ela é irresistível Mas ela tem um sonho confundível Ela é irresistível Ela tem um jeito de princesa Seu sorriso é uma beleza Ela inteira me faz viajar Garota, você faz o trânsito parar No baile todo mundo quer dançar com ela No clube, na piscina, onde chega só dá ela Mas só pensando em causa confusão Essa garota bala o meu coração Mas ela tem um sonho confundível Ela é irresistível Mas ela tem um sonho confundível Ela é irresistível Mas ela tem um sonho confundível Ela é irresistível Mas ela tem um sonho confundível Ela é irresistível Tal queimar pega-me Mas ela tem um charme confundível Ela é irresistível Mas ela tem um charme confundível Ela é irresistível Mas ela tem um charme confundível Ela é irresistível Mas ela tem um charme confundível Ela é irresistível Mas ela tem um charme confundível Nesse verão Quero ficar juntinho De você Meu amor Meu carinho Nesse verão Quero ficar juntinho De você Meu amor Meu carinho Te ver na praia me fascina Com esse corpo de menina Esculpido pelos deuses do amor Que faz dar sentido ao belo Como as chuvas de um violoncelo Você é minha deusa do amor Na beira da praia com você Isso é tudo que eu queria ter Viver uma noite de verão Você dentro do meu coração Na beira da praia com você Isso é tudo que eu queria ter Viver uma noite de verão Você dentro do meu coração De ver na praia me fascina Com esse corpo de menina Esculpido pelos deuses do amor Que faz dar sentido ao belo Como as chuvas de um violoncelo Você é minha deusa do amor Na beira da praia com você Isso é tudo que eu queria ter Viver uma noite de verão Você dentro do meu coração Na beira da praia com você Isso é tudo que eu queria ter Isso é tudo que eu queria ter Viver uma noite de verão Você dentro do meu coração Neste verão Neste verão quero ficar juntinho De você, meu amor, meu carinho Neste verão quero ficar juntinho De você, meu amor, meu carinho 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 De você, meu amor A festa começou, eu não quero ver ninguém parado Eu quero o meu amor, dançando ao meu lado A festa começou, eu não quero ver ninguém parado Eu quero o meu amor, dançando ao meu lado Hoje eu quero é fazer barulho e azarar pelo salão Se você quiser ficar comigo, não quero nem pensar Eu quero é dançar, deixar rolar essa paixão Hoje eu quero é fazer barulho e azarar pelo salão Se você quiser ficar comigo, não quero nem pensar Eu quero é dançar, deixar rolar essa paixão Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada e você também A festa aqui é nossa, só eu, você e mais ninguém Vim pra frente, vai pra trás, amar assim é bom demais A festa começou, eu não quero ver ninguém parado Eu quero o meu amor, dançando ao meu lado A festa começou, eu não quero ver ninguém parado Eu quero o meu amor, dançando ao meu lado Hoje eu quero é fazer barulho e azarar pelo salão Se você quiser ficar comigo, não quero nem pensar Eu quero é dançar, deixar rolar essa paixão Hoje eu quero é fazer barulho e azarar pelo salão Se você quiser ficar comigo, não quero nem pensar Eu quero é dançar, deixar rolar essa paixão Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada e você também A festa aqui é nossa, só eu, você e mais ninguém Vim pra frente, vai pra trás, amar assim é bom demais Mas deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada e você também A festa aqui é nossa, só eu, você e mais ninguém Vim pra frente, vai pra trás, amar assim é bom demais Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, e você também, a festa aqui é nossa, só eu, você e mais ninguém. Madeira, 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 madeira. Não é brincadeira, ela é madeireira. Madeireira, madeireira, madeireira. Não é brincadeira, ela é madeireira. Cuidado menina, o Ibama quer lhe mudar. Não pode ver o pau em pé que corre pra derrubar. E a cidade toda com inveja. Então logo a bela, dizendo que a bela virou motosserra. Madeireira, madeireira. Madeireira, madeireira. Não é brincadeira, ela é madeireira. Madeireira, madeireira. Madeireira, madeireira. Madeireira. Não é brincadeira, ela é madeireira. Mas a menina diz que o Ibama não pode lhe mudar Que só pau grosso e roliço gosta de derrubar E a cidade toda com inveja Então logo a bela, dizendo que a bela virou motosserra Madeireira, madeireira, madeireira Não é brincadeira, ela é madeireira Menina fica esperta, se não pode acerta Menina não relaxa, se não pode acha Madeireira, madeireira, madeireira Não é brincadeira, ela é madeireira Madeireira, madeireira Madeireira, madeireira Não é brincadeira, ela é madeireira Madeireira, madeireira Madeireira, madeireira Não é brincadeira, ela é madeireira Madeireira, madeireira Madeireira Vou visitar Macapá Do alto da Fortaleza Eu vejo o mar Eu quero ir Nas águas e Encontrar minha princesa e namorar É tão bom poder voltar Na fazendinha e araxá Belos pontes do verão Ao cruzar o mar por zero Macapá eu também quero Te amar de coração No fim de semana Saio pra curtir a noite em Macapá Vou no teleclube Passo na arena Marcel e na ritmos Danço louras e morenas Em Santana vou na timpos E no casarão Na mistura brasileira É só emoção Quero te encontrar Chega, vem dançar Quero te mostrar A noite em Macapá Quero te encontrar Chega, vem dançar Quero te mostrar A noite em Macapá É tão bom poder voltar Na fazendinha e araxá Belos pontes do verão Belos pontes do verão Ao cruzar o mar por zero Macapá eu também quero Te amar de coração Quero te encontrar Chega, vem dançar Quero te mostrar A noite em Macapá Quero te mostrar Chega, vem dançar Quero te mostrar A noite em Macapá Quero te mostrar Chega, vem dançar Quero te mostrar A noite em Macapá Quero te mostrar Chega, vem dançar Quero te mostrar A noite em Macapá Quero te mostrar Você me olhou e eu também a vi Os olhos fixados no desejo de querer te amar Mas mesmo assim eu quis me aproximar Senti o amor tão puro que não pude aguentar Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim E vendo em sua frente eu não sabia o que fazer Olhei em sua volta só eu e você Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Mas virou os olhos e nem ligou pra mim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Mas tenho a certeza que o amor não tem mais fim Vê se não me deixa tanto tempo esperando Grande o sofrimento como um louco estou te amando Faz uma semana que você ficou de vir me ver e conversar Vê se não me deixa tanto tempo esperando Grande é sofrimento como louco estou te amando Faz uma semana que você ficou de vir me ver e conversar Volta, escuta o que eu vou te falar É sim, em tudo podemos mudar É já, alguém que já me compreendeu Ah sim, ah sim Volta, escuta o que eu vou te falar É sim, em tudo podemos mudar É já, alguém que já me compreendeu Ah sim, ah sim Todo um grande amor um dia pode se acabar Vamos ficar juntos, temos tempo pra mudar A nossa família, a nossa união Só o tempo cura uma dor no coração Todo um grande amor um dia pode se acabar Vamos ficar juntos, temos tempo pra mudar A nossa família, a nossa união Só o tempo cura uma dor no coração Volta, escuta o que eu vou te falar É sim, em tudo podemos mudar Deixa, alguém que já me compreendeu Ah sim, ah sim Volta, escuta o que eu vou te falar É sim, em tudo podemos mudar Deixa, alguém que já me compreendeu Ah sim, ah sim Todo um grande amor um dia pode se acabar Vamos ficar juntos, temos tempo pra mudar A nossa família, a nossa união Só o tempo cura uma dor no coração Todo um grande amor um dia pode se acabar Vamos ficar juntos, temos tempo pra mudar A nossa família, a nossa união Só o tempo cura uma dor no coração Todo um grande amor um dia pode se acabar Vem ficar comigo Me tira dessa angústia Diz que não me usa Que você quer me amar Não é brincadeira Vem ficar comigo Faço qualquer coisa Pra você ficar Vem ficar comigo Que eu me entrego inteiro É amor verdadeiro Não tem sofrer nem dor Vem ficar comigo Diga que eu sou a minha homem Que há muito tempo sonha Em ter o seu amor Vem ficar comigo Me tira dessa angústia Diz que não me usa Que você quer me amar Não é brincadeira Vem ficar comigo Fazer qualquer coisa Pra você ficar Vem ficar comigo Que eu me entrego inteiro É amor verdadeiro Não tem sofrer nem dor Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Que eu sou a minha mãe Vem ficar comigo Que eu me entrego inteiro Vem ficar comigo É amor verdadeiro Não tem sofrer nem dor Vem ficar comigo Vem ficar comigo Que eu sou aquele homem Que há muito tempo sonha Em ter o seu amor Vem ficar comigo Obrigado.